CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. CBM Saúde. Então, 9 horas e 39 minutos, nós vamos conversar agora com o médico mastologista, o doutor Vitor Rocha Pires de Oliveira, que muito gentilmente aceitou o convite para hoje estar aqui conosco na CBM para falar de um assunto que interessa as mulheres. É claro que interessa a todos, mas principalmente as mulheres, que é o câncer de mama. Doutor, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite e falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora, quando a gente fala em câncer de mama, tem uma série de tabus, uma série de traumas. Mulheres, antigamente, nos tempos aí de nossas mães e avós, o tratamento, a detecção, era um trauma muito grande. Eu queria que o senhor fizesse para mim um comparativo do antes e hoje para o tratamento. Como é que a medicina avançou nessa área? O câncer de mama hoje afeta aproximadamente 60 mil mulheres ano no Brasil. 60 mil mulheres. Dessas, quantas morrem? 12 mil óbitos estimados. O óbito, em função do câncer de mama, está relacionado à doença metastática. Ou seja, o câncer de mama, na verdade, é uma proliferação de uma célula que era normal. Por uma mutação no seu DNA, ela começa a se multiplicar de maneira desordenada e, dessa forma, ela se vai da mama para a axila e ela pode chegar à corrente linfática, aos vasos sanguíneos e se espalhar para osso, pulmão, fígado, sistema nervoso central. Isso acontece quando não há um tratamento, quando não há uma detecção precoce. Aí o óbito acaba sendo quase sempre a consequência. Isso. A gente sabe da evolução de duas coisas nos últimos 20 anos, vamos considerar assim. A mastologia evoluiu demais, tanto na forma do tratamento, quanto no rastreio. Hoje a mamografia, ela é o melhor exame para o rastreamento do câncer de mama. Hoje a gente sabe que as mulheres que rastreiam, elas reduzem o risco de 30% a 40% do risco de morte pela doença na população rastreada, em comparação quando eu não faço o rastreamento. As recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia, para todas as mulheres realizarem a mamografia uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Isso não significa necessariamente que todas as mulheres têm uma tendência, uma pré-disposição a desenvolver o câncer de mama, doutor, ou não? Ou é genético? Como é que a medicina vê? Isso. A genética é um fator importante. Hoje a gente sabe que em torno de 5 a 10% dos casos tem uma origem genética. 5 a 10% só? 5. E 90 a 95% são câncer de mama esporádicos. Ou seja, de acordo com fatores ambientais, a mulher não tem nenhuma história familiar. E a queixa principal, respondendo a tua pergunta, é que a paciente chega hoje ainda como nódulo de mama ou saída de secreção pelo mamilo. Tipo, uma saída de secreção espontânea. Isso é o que? Sem início ainda ou não? Então, sempre que qualquer alteração seja detectada, nós orientamos a realização de uma consulta médica. Então, ela procura imediatamente o seu médico se tiver algum sintoma. Um nódulo, saída de secreção ou alteração da pele comparando com os mamilos. Orientamos o autoexame. A gente sabe que não reduz mortalidade. Mas o autoexame para o autoconhecimento da mulher. Talvez a mulher tenha uma mama mais glandular e ela sente assim, e de repente mudou aquele perfil ou em relação à mama do outro lado, ela procura imediatamente o seu ginecologista, o seu mastologista para fazer os seus exames de rotina, né? A gente, aqui em Campo Grande, estava fazendo uma pesquisa. O senhor também atende no Hospital da Plástica e no Hospital Universitário. Como é que estão as técnicas hoje? Vamos falar da cirurgia. A gente sabe que muitas mulheres foram mutiladas. A medicina não tinha ainda evoluído para o que a gente vê hoje. Como é que estão as técnicas hoje para poder fazer a mastectomia? Isso. Hoje o câncer de mama, se a gente for analisar a história do conhecimento baseado em evidências, que é o que a gente utiliza no dia a dia, a mastectomia, a Halsted, surgiu em 1894, na qual se tirava toda a mama, o músculo peitoral maior, peitoral menor e o esvaziamento axilar, independente do tamanho de tumor. Só essa medida, porque ali reduzia 50% o risco de morte e de evolução para outros órgãos. Esse era o tratamento que tinha? Esse era o tratamento que tinha. Ela veio evoluindo. Foi assim por muitos anos. Foi assim até... Aí depois foi preservando o músculo peitoral maior, depois o peitoral maior e menor. Até 1980, Humberto Veronese, um médico italiano, apresentou seus primeiros trabalhos. E o Fisher, nos Estados Unidos, seus grupos liderados, consolidaram a cirurgia conservadora, ou seja, a possibilidade de não mais tirar a mama, ou seja, não mais fazer a mastectomia para todos os casos. Mas em casos iniciais, tumores pequenos, a gente fala no estadiamento clínico 1 ou 2, ou seja, tumores de até 2 centímetros, ou até 3, 4 centímetros, era possível fazer a quadrantectomia, ou seja, a retirada do tumor com uma margem de segurança complementada com o rádio. Com a mesma efetividade da mastectomia. Então, hoje, a mastectomia é uma cirurgia de exceção no diagnóstico precoce. Já não sei, mas a regra. Não, geralmente, hoje a regra, principalmente nas mulheres que fazem os seus exames anualmente, da mamografia, a partir dos 40 anos, ou se é detectada alguma anormalidade, ela procura imediatamente o teu ginecologista, o teu mastologista. A gente avalia essa paciente. Se tiver, pedimos a mamografia. Se for paciente jovem, tem algum exame que pode ser feito, a gente faz, além da avaliação clínica, ou seja, uma consulta uma vez ao ano, a gente pede a ultrassonografia de mamas para pacientes jovens amamentando ou que estejam gestantes. Hoje o índice de cura, doutor, do câncer de mama se detectado precocemente, qual é? Chega a mais de 90 a 95% das vezes. A mamografia, como eu falei, é o melhor exame para o rastreamento. Ela deve ser indicada anual a partir dos 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Tem uma divergência na literatura, por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda entre 50 e 69 anos a cada 2 anos, que a gente chama de bienal. Mas existe benefício para as mulheres entre 40 e 49 anos também. Então, ou seja, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que todas as mulheres façam sua mamografia anualmente a partir dos 40. Com o diagnóstico precoce, ou seja, diagnóstico, para a gente ter uma ideia em números, quando a paciente mesmo sente um nodo, ele já está com 2 centímetros, Otávio. O médico que faz M clínico todo dia, em torno de 1 centímetro. E a mamografia com 2, 3 milímetros. Ou seja, no início mesmo. No início, possibilitando a cura. E tratamentos mais delicados, assim, cirurgia conservadora da mama, hoje tem a biópsia do linfonodo sentinela, que é indicada em tumores em casos iniciais. Então, o padrão hoje é uma quadrantectomia com biópsia do linfonodo sentinela em tumores iniciais. Naqueles casos na qual eu tenho uma indicação de mastectomia, um tumor um pouco maior, ou mais de um tumor na mesma mama, aí está indicado a mastectomia. A mastectomia é retirada de toda a mama. Mas hoje não necessariamente isso é feito. Hoje é na medida ainda muito efetiva, mas é uma medida de exceção. Ou seja, a regra geral é diagnóstico precoce, cirurgia conservadora da mama, cirurgia conservadora da axila. E aí surgiram, na evolução da história, as cirurgias oncoplásticas. Ou seja, a gente sabe do trauma, da retirada da mama, do trauma depois da queda de cabelo com a química. Que é uma especialidade do senhor. Exatamente. Então, dentro da mastologia tem a parte da cirurgia oncoplástica. O que é a cirurgia oncoplástica? Na verdade, você utiliza o tratamento oncológico e, ao mesmo tempo, com técnicas de cirurgia plástica, a gente possibilita a reconstrução imediata. Minimiza o impacto psicológico, traumático, que todas as mulheres, ao longo da história, talvez isso até tenha afastado e é motivo ainda de pânico entre as mulheres quando se fala em câncer de mama. Mas hoje, como é que está a medicina aqui em Campo Grande? Como é que está o trabalho dessa questão? A oncoplastia. Oncoplastia. Como é que a nossa cidade hoje está nesse ramo? Hoje, a gente tem todas as ferramentas e os profissionais necessários comparado ao primeiro mundo. A São Paulo, aos maiores hospitais, Einstein, Ciro. Hoje, a gente faz, além do diagnóstico precoce... A gente se faz lá, se faz aqui também. A gente se faz, em termos de... Além de rastreio, ou seja, da mamografia, de alta qualidade, a ressonância complementar nos casos necessários. Hoje, a gente tem equipe multiprofissional, porque muitas vezes o pessoal fala ah, o câncer de mama tem um tratamento, não tem um formato único. São vários tipos de doenças que a gente precisa individualizar. Então, tratamento cirúrgico. O mastologista faz a quadrantectomia em casos iniciais, com reconstrução imediata. Podemos utilizar a técnica da oncoplastia. Esse termo técnico que o senhor usou, para a gente poder traduzir para quem está ouvindo a gente, seria onde tem o tumor, tirar só onde tem o tumor e ir um pouquinho mais em volta. Exatamente. Seria fazer uma pequena incisão ali. Igual, por exemplo, mulheres que tiveram um nódulo benigno de mama. Então, ela tem um nódulo benigno, nós fazemos um... Primeiro, uma anamnese, um exame clínico, ou seja, uma história clínica, fazemos avaliação clínica, depois solicitamos exame complementar. Mamografia, ultrassom, ressonância. E, se tiver um nódulo suspeito, nós fazemos uma punção ou uma corebiópsia, que é uma biópsia por agulha grossa, que possibilita o diagnóstico. Então, com o diagnóstico na mão, nós vamos ver qual a melhor estratégia. É uma doença metastática, que eu preciso fazer químio primeiro. É uma doença localmente avançada, um tumor maior que 5 centímetros, com comprometimento axilar importante. Eu preciso fazer uma químio, que a gente chama, para reduzir o tamanho do tumor. Hoje, a gente tem, em Campo Grande, excelentes oncologistas que fazem a químio neoadjuvante, com confiança. Ou vai, é um caso inicial, que eu já parto para o tratamento cirúrgico imediato. Sendo tratamento cirúrgico, muitas vezes eu preciso da medicina nuclear para fazer a biópsia de sentinela. Temos em Campo Grande. Preciso de um cirurgião plástico junto comigo, numa reconstrução no estado da arte. Nós buscamos sempre tentar imitar a natureza, ou seja, o mais perfeito possível. E hoje nós temos equipes, integrando mastologista, cirurgião plástico, médico nuclear, e o médico patologista na sala, que é um médico especializado, que vai falar para a gente. A gente retira o tumor com uma margem de segurança, ele avalia as margens na hora. Olha, Vitor, as margens estão livres e o sentinela, que é o primeiro gângulo da drenagem linfática da mama, hoje a gente tira um, dois, três gângulos e mandamos para a congelação. Se der negativo, não esvazia a axila. Com isso, reduz o risco de linfedema, que é o inchaço do braço. Mas, para evitar tudo isso ainda, o conselho é a mulher conhecer-se a si própria, buscar médico, está sempre atenta para evitar que, de repente, seja submetida a procedimentos que, por mais tecnológicos que sejam, qualquer cirurgia, até para tirar uma verruga, a gente tem medo, pelo menos eu sou medroso, e as mulheres também. O ser humano é, por natureza, receoso. O melhor caminho ainda é a prevenção. Exatamente. E, para isso, nós alertamos, o câncer de mama não é assunto só de mulher. Também existe... Também tem, né? Tem. Nós temos 100 casos de câncer de mama em mulheres, para 1 caso de câncer de mama em homem. Geralmente, homem é a idade mais avançada e a principal queixa é um caroço na mama, um nódulo na mama. É importante registrar aqui, nessa oportunidade, que 80% dos nódulos de mama são benignos. E a gente sabe a benignidade ou não, através de um exame clínico, do exame complementar por imagem e de uma punção ou de uma corebiópsia. Aí definimos, é benigno, ótimo, tratamento é de um jeito. Às vezes é um segmento, se é um nódulo grande, às vezes é cirurgia, mas é só cirurgia com risquinho, fica bem tranquilo. E, se for câncer, vai para o tratamento oncológico. A importância da família estar apoiando as mulheres. Então, quando eu falo da importância do homem, que tem a sua mãe em casa, sua irmã, a sua filha, acima de 40 anos, olha, você já fez a tua mamografia esse ano? Ah, não fiz esse ano. Então, vamos fazer. Hoje, nós temos acesso à rede pública, todas as unidades básicas de saúde, unidades básicas de saúde da família, aqui em Campo Grande. Tem o médico lá, o ginecologista, o clínico geral, ele está habilitado, até a enfermeira, a solicitar um exame de mamografia dentro da faixa etária recomendada. Então, uma coisa importante, é preciso ter sintoma para poder fazer a mamografia? Não, não é bom. Não precisa ter sintoma. Então, esse é um mito que, às vezes, a mulher fala, mas eu não sentia nada. Para as mulheres assintomáticas, ou seja, que não tem nenhum sintoma, a partir dos 40 anos, anualmente, a sua mamografia. Esse é o recado que a gente tem que dar. Por quê? Porque possibilita o diagnóstico precoce. Ou seja, no início, e a gente tem todas as ferramentas. Hoje, a gente sabe que, além da cirurgia, tem a necessidade, muitas vezes, de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. E nós temos esse acesso, tanto na parte privada, dos convênios particulares, quanto na parte do Sistema Único de Saúde. Doutor Vitor, eu, assim, quero agradecer, porque hoje é um dia em que a gente poderia estar em casa, descansando da sua rotina, mas aceitou vir aqui, dar essa orientação, fazer esse alerta às mulheres e também aos homens. E, acima de tudo, mostrar que a nossa capital, ela está inserida como uma cidade que tem grandes profissionais, que tem equipamentos e que não ficou parada no tempo. Isso é importante. Também acaba sendo para nós um alento. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição. doutor Vitor Rocha Pereira Pires de Oliveira, mastologista, atende aqui em Campo Grande, no Hospital da Plástica e também no Hospital Universitário, falando sobre mastologia aqui na Rádio CBN. Essa entrevista vai estar disponível também. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande, com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. A Rádio CBN. A Rádio CBN. A Rádio CBN.